Música Desfilando no baile, jogando cabelo Elas ficam boladas e perdem a postura Bandido, bandido, as debochadas Estufa o peito, empina a bunda Agagaxa, agagaxa, agagaxa no peru Bandido, as debochadas, estufa o peito, empina a bunda Gosta esse bumbu empinado, esses peito gostoso Gosta esse bumbu empinado, esses peito gostoso Porque quando nós passa, o bonde para tudo Bandido, as debochadas É puro luxo É puro luxo É puro luxo Bandido, as debochadas É puro luxo Desfilando no baile, jogando cabelo Elas ficam boladas e perdem a postura Bandido, as debochadas Estufa o peito, empina a bunda Agagaxa, agagaxa, agagaxa no peru Bandido, as debochadas Estufa o peito, empina a bunda Gosta esse bumbu empinado, esses peito gostoso Gosta esse bumbu empinado, esses peito gostoso Porque quando nós passa, o bonde para tudo Bandido, as debochadas É puro luxo É puro luxo É puro luxo Bandido, as debochadas É puro luxo Bandido, as debochadas Tchau, tchau.